Pois é, chegamos à nossa aula de revisão e a nossa atividade. Nós precisamos rever essa aula, fazer a revisão dela para a gente entender bem esse conflito que nós falamos sobre Israel, nós falamos sobre o muro da Cisjordânia lá, o muro de Israel, a separação, esse confronto que existe no Oriente Médio, porque nós estamos falando sobre confrontos existentes hoje dentro da geopolítica. O que esse fator histórico trouxe para a nossa atualidade? Coisas que não ficaram lá na história, foi trazido para a nossa atualidade. Estão na tela de vocês aí, aula de 50.2 que nós estamos vendo ela. Essa, o mundo contemporâneo no Oriente Médio. Primeiramente, nós nos separamos com isso daqui, a paz de Oslo, o acordo de paz de Oslo. O acordo de paz de Oslo que criou-se a autoridade palestina. É lá no acordo de paz de Oslo que vai criar essa autoridade palestina. Olha aí, os grandes líderes dos Estados Unidos aí, intermediando aí, entre os líderes israelenses e palestinos, a paz. E daí foi liderado por Yasser Arafat. Yasser Arafat foi à ONU, foi um monte de canto, porque ele queria o reconhecimento da autoridade palestina. Ele precisava do reconhecimento dessa autoridade palestina. Atualmente, a maior parte dos palestinos e israelenses concordam que essa Jordânia, a faixa de Gaza, ela deve formar esse Estado palestino. Só que até hoje não entrou-se em um acordo. Até porque em 2000 nós temos aí uma nova entifada. Essa entifada aí nós vamos ter ataque terrorista, nós vamos ter confronto. O Ariel Sharon é levado ao cargo de primeiro-ministro de Israel e ele invade novamente a Palestina. E é através do governo de Ariel Sharon que nós temos aí a edificação de uma cerca na Cisjordânia para evitar os novos atentados dos homens-bombas. Então, dessa cerca vira-se o muro. O muro de Israel, ou o muro da Cisjordânia. Barreira entre o território árabe e a região da Cisjordânia e o território judeu. Imagina um muro de 750 quilômetros. Aí que eu falei para vocês. Idealizado por Ariel Sharon, a justificativa para a construção do muro foi estabelecer uma zona de segurança para os judeus. Só que muitos estão vendo esse muro como um grande empecilho de que propriamente é uma vantagem para a paz que eles tanto almejam ali naquela região. É a necessidade de se chegar à paz. Israelense parar de matar Palestino, Palestino parar de matar Israelense. Mas os israelenses têm essa mágoa por essa perda territorial. Imagina, em 1946, olha o antigo território palestino. Começam a surgir aqui, nessa parte mais clara, começam a surgir os acampamentos, os assentamentos judaicos, os acampamentos de Israel. Aí, em 1947, é criado o Estado de Israel. E, em 1947, o Estado de Israel cria-se com esse tamanho aqui. Já se cria grande, tirando grande terra da Palestina. Olha o Estado de Israel aqui. Já é um bom pedaço de terra. Só que o Israel, aí tem a Guerra dos Seis Dias, eles vão conquistar mais espaço, vão conquistar essa região, vão conquistar e vão ampliar os seus espaços. Hoje, os palestinos, eles estão acuados, gente. Estão acuados. Hoje, eles precisam de espaço vital. Mas, eu queria que vocês fizessem a atividade. Façam aí, peguem aí o caderno de vocês, anotem a atividade. Sempre é bom para vocês revisarem. Se vocês reescreverem a atividade, fica melhor ainda, para vocês compreenderem. A gente já volta para a correção. Até lá. E aí, estava fácil, estava difícil, estava tranquilo? Pois é, voltamos para a correção da atividade. Aluno do terceiro ano. É interessante que vocês façam a atividade. Porque grandes questões, essas aí que nós colocamos na atividade para vocês, são questões que são ligadas ao Enem. E essas questões do Enem, elas são importantíssimas para vocês. Para vocês treinarem para o Enem. É quase um treino aí, que a gente faz aí um exercício para vocês. Quando chegarem na hora do Enem, está com toda a energia e pá, fiz a atividade. Pois é. A gente coloca a atividade para vocês. Porque história, história tem muita leitura, tem muita interpretação. Você precisa entender o contexto que aquela questão do Enem vai vir. É cheio de contexto, é cheio de malícia, é cheio de nove horas, como diria minha mãe. Pois é. É hora do Enem. Vamos estudar. Porque agora, a atividade, o professor Beto vai dar para vocês. Na tela para vocês aí, atividade de sala aí. E a gente já entra na primeira questão. Olha a primeira questão da atividade. Comecem a ler aí a primeira questão da atividade. O Muro de Israel é um projeto cuja execução iniciou-se no ano de 2002. E que pretende se colocar como uma barreira entre o território árabe, da região da Cisjordânia, e o território judeu. Representado pelo Estado de Israel, esse muro foi idealizado por... Quem foi que idealizou esse muro? A gente já viu aí, não. Aqui eu nem coloquei as questões, porque vocês já saberiam me responder. Será que o cara que criou o Hamas foi que idealizou esse muro? Ele foi idealizado pelo presidente em exercício do Egito, Yas, o Alba? Ou ele foi idealizado pelo então primeiro ministro de Israel, já falecido, Ariel Sharon? Ou quem sabe esse muro foi idealizado pelo líder palestino, Yasser Arafat? Foi Yasser Arafat que queria se isolar? Idealizou esse muro? Ou pelo primeiro ministro, Yasser Arafat, e ele vai ser morto por um extremista israelense? Ele vai ser morto por um extremista israelense que não queria a paz, não queria assinar, que fosse assinado o acordo de Oslo, não queria que houvesse a paz. Ele queria que o Israel tomasse conta de toda aquela região e expulsasse de vez os palestinos ali. Mas não é ele que assina, não vai ser ele que assina. Quem vai assinar, quem vai assinar justamente aqui, não pode ser o presidente em exercício do Egito. O Egito não tem nada a ver com o muro. Não tem nada a ver com o Hamas, também não. Não é eles que vão ter o muro. Seria, então, pelo primeiro ministro israelense, já falecido, Ariel Sharon, ou pelo líder palestino, Yasser Arafat? Gente, o Yasser Arafat, isso é nós diríamos pela lógica. O Yasser Arafat, ele jamais iria assinar ou iria colocar o muro para isolar o seu território. Então, vamos descartar Yasser Arafat. Então, nós já descartamos quatro, só fica um. O muro, gente, é assinado pelo então primeiro ministro. Primeiro ministro de onde? De Israel. Primeiro ministro israelense, que é justamente Ariel Sharon. Ariel Sharon é quem assina, inicia esse projeto do muro. Por isso que é a questão correta dessa aí, aluno. Não teve dúvida, não tinha como vocês errarem. Nós falamos sobre Ariel Sharon. Na tela para vocês, que é a questão correta, é a letra? É a letra? Qual é a letra, professor? É a letra C. Ariel Sharon. Vamos para a próxima? A próxima está Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. É bom, Mamão com açúcar? É bom, é bom demais. Mamão com açúcar. Acordo de Paz de Oslo. Nós estamos no ano de 1993. Olha, em 1993, eu ainda morava em Umaitá. Trabalhava na prefeitura de Umaitá. Olha, faz muito tempo. E neste momento, eu acompanhei pela televisão, tive o prazer de acompanhar este momento pela televisão, até porque faz parte dessa história contemporânea. E o Acordo de Paz de Oslo criou o papel da autoridade palestina, liderada por Yasser Arafat. Esse acordo teve apoio dos americanos e do presidente. Quem era o presidente norte-americano que deu apoio a esse acordo? Professor, como é que eu vou saber? Só é vocês lembrarem da foto que eu mostrei para vocês. Lá atrás tinha uma foto. Tinha uma foto de Yasser Arafat, da Rabin, e tinha uma foto, no meio estava o presidente norte-americano. Quem era? Era o George W. Bush? Era o Barack Obama? Barack Obama nem era presidente ainda nesse período. Era o Trump também, que não era presidente nesse período. Richard Nixon ou Bill Clinton? Quem era o presidente nesse momento? Um grande estrategista. Um grande líder político. Vem cá comigo, Alô. Grande líder político, um grande estrategista. Uma pessoa que se perdeu ali por alguns escândalos do governo dele, mas de cúnio pessoal. Mas que, para os Estados Unidos, eu não vou falar para a América, porque sempre os Estados Unidos teve olho na América de explorador. Mas, para os Estados Unidos, foi um presidente tanto quanto equilibrado. E ele, ele vai intermediar essa paz. O ex-ator, ele vai intermediar essa paz. Nós estamos falando de quem? Na tela para vocês. Nós estamos falando dele, do Bill Clinton. Bill Clinton. Então, é ele que está naquela foto que eu mostrei para vocês, intermediando a paz. Vamos para a próxima. A próxima, ela nos fala o seguinte. A terceira. Em 2001, é levado ao cargo de primeiro-ministro de Israel. Invade novamente terras palestinas e começa a edificar uma cerca na Cisjordânia para evitar novos atentados de homens-bomba. Uma nova intifada é organizada para combater o Estado de Israel. A intifada era organizada pelos palestinos, tá? Combati o Estado de Israel. Nós estamos falando de Ariel Sharon, Itzhak Rabin, Simão Pérez, Ehud Barak, ou Golda Meirin. De quem nós estamos falando? Quem foi que nós falamos na aula aí? Em 2001, é levado ao cargo de primeiro-ministro de Israel. Quem foi que foi levado ao cargo de primeiro-ministro de Israel em 2001? A questão anterior, ela já falou mais ou menos isso para vocês. Invade novamente terras palestinas e começa a edificar uma cerca na Cisjordânia para evitar novos atentados aos homens-bomba. Meus queridos, vem cá. A morte de Itzhak Rabin, a sucessão que nós vamos ter após a morte dele, vai aparecer um dos líderes de Israel chamado Ariel Sharon. E Ariel Sharon, toda aquela, teve uma dificuldade muito grande de uma negociação de paz com Ariel Sharon. Porque toda aquela negociação de paz, ele coloca por águas abaixo quando ele começa a invadir terra da Palestina. E nós temos a segunda antifada aí, nós temos a revidação da Palestina com bomba. E ele decide, então, vamos construir um muro que divide a Cisjordânia para evitar que esses homens-bombas entrem aqui no nosso território. A resposta eu já dei para vocês, olhando a tela para vocês, é justamente ele, Ariel Sharon. Ariel Sharon. Vamos lá, porque agora chegou a hora do Enem. Vamos para a próxima. Ao chegar ao poder em 2006 e a nomeação de um primeiro-ministro do partido, a Autoridade Nacional Palestina, a Autoridade Nacional Palestina, levou o presidente da ANP a ameaçar, dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Foi a gota daca que faltava para o corpo, o copo transbordar. O copo transbordar. Olha essa metáfora aqui. Deu-se início aos sangrentos conflitos entre os que apoiavam Lazus e Lahain, Ahayut, Yali e Aroch, Souxalem e Britiolan, Ufatar e Uramais, Eretz, Hadash e HaIsraelim. De que vocês acham que nós estamos falando? A chegada do poder em 2006 e a nomeação de um primeiro-ministro do partido. Nós estamos agora em 2006. A Autoridade Nacional Palestina, que ela tem essa sigla, ANP, que significa Autoridade Nacional Palestina, aquela que foi criada lá atrás, que nós já vimos na questão anterior, levou o presidente da Autoridade Nacional Palestina a ameaçar dissolver o parlamento em antecipais eleições. Foi a gota d'água, tufo, pingou dentro do copo, que faltava para o copo transbordar. Deu-se início a um sangrento conflito. lembra que nessa aula nós falamos já de uma luta interna? Pois é. E essa luta interna ela se deu com dois grupos opositores. como o Brasil hoje não está polarizado, nós temos um grupo de direita e um grupo de esquerda que está brigando pelo poder? Pois é, lá nós tínhamos dois grupos que começaram a brigar internamente, que é justamente o Fatah e o Hamas. E essa briga dele interna causou um distanciamento muito grande para resolver essas situações internas. Então, essa questão aí nós estamos falando do Fatah e do Hamas. Olha aí para vocês o que que nós falamos nessa aula. É, meus queridos alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula que trata com vocês sobre esse conflito existente no Oriente Médio. E eu quero que vocês, porque isso faz parte de uma geopolítica muito forte para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Até o conflito no Oriente Médio tem a ver com o conflito que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Tem uma relação acontecendo. Então, é por isso que nós precisamos entender como é que está o mundo, como é que está essa movimentação geopolítica geopolítica do mundo? Como é que está essa busca de dominação de uma nação para com a outra? E como é que está a situação de Israel? Israelense e palestinos disputando o território até hoje. Os israelenses querendo tomar conta de tudo e os palestinos sendo oprimidos, massacrados dentro de pequenas faixas dentro do seu próprio território. Essa foi mais uma aula de história. Eu espero vocês numa próxima aula. Até lá, meu querido aluno.